Neymar, nossa, o que que é isso? Só agora o serviço de sono anuncia o gol do Bragantino, Neymar vai pra cima da marcação, lindo lance já deixou o Leandro Melo, dentro da tabela com o Borges, pedalou pra cima do Leandro Melo, tirou da marcação, jogou com o Juan, Neymar segura, afastando a fita no primeiro, no segundo, Neymar puxa a bola pro pé esquerdo. Caíram os dois, Everton e o árbitro. Evidentemente que a torcida gostou mais da queda do Ronan Marques, na queda do Everton. Próximo domingo no Esporte Espetacular, esse aí que tá com a bola, deu no chapéu do Wilson, a história de Neymar, na série brasileiros. Neymar, com o Pires pela frente, já passou. Garoto Neymar, olha os dois de novo agora, Neymar vai pra cima dele, agora pegou a louca. Tentou ser animal o Neymar, no meio das guardas do Gustavo, jogadaça foi pra dentro da área, linha de fundo foi travada na hora do cruzamento pelo Marquinhos. Boa bola pro Neymar, e aí ele joga no inferno. A pressão do Neymar, aí o Borges. Neymar, ataque pro Ganso. Com o Cecinho em cima dele, Neymar conseguiu girar, deixou o Cecinho pra trás, mais um grande lance. Tem posição legal, recebeu esse lançamento, vai pra dentro do gol, segurou, contra a marcação, encarou o Bruno, foi pro fundo, faz o passe pra dentro da área, segurou de novo, deu mais um drible na hora do cruzamento. Ele é um espetáculo. O Neymar pode parar, é o Neto, outro zagueiro que jogou pelo Guarani. Neymar ganhou do Peruso e o ataque dos Neymar. De partida. Negativo de 28. Olha a jogada do Neymar pra cima do Américo. Foi pra área, caiu! Não, o Neymar deu uma forçada, mais uma vez com o Américo ali no momento. No, ele não. Não, ele não. O que, que um maravilhoso flic por Neymar. E ele está fora. Ele está batendo as suas anklas. Flics e trics agora, da superstar do futebol brasileiro. A falta cometida pelo Jackson. Está saindo o cartão, olha lá. E o Jadson já estava adiantado. A marcação foi do Alex Alexandrino, assistente 2. Neymar vai no fundo. Fugini está pedindo. Olha o Neymar! Olha o Neymar! Que jogada do Neymar! Não está... Da invencibilidade. Os invictos se mantêm com o... O Neymar não movimenta a bola. Só movimenta o corpo e faz isso, ó. E faz isso, ó. Aí o Fernando chegou. Bola pro Neymar. Neymar e Lucas Fonseca. Neymar e Lucas. Aí o Lucas foi pra cima do Neymar. Neymar caiu, levantou. O Neymar vai pra cima do Lucas. Grande fina. Aí o Neymar... Toda cavadinha. Anderson faz defesa. Ganso. Levantou lá pro Neymar. Matou, ajeitou, se arrumou. Falar o quê? As imagens. Isso mesmo, lá vem o Juan. Bola lançada. Neymar ajeitou de bicicleta. Neymar tentou um golaço. Peruano do Juan Aurich no Elias Aguirre. O Santos vai vencendo de virada. Olha o Neymar. Pra cima do Rojas. O Rojas deixou o braço. Neymar foi pro chão. Que categoria. O estádio aplaude de pé a jogada do Neymar. Que sofreu falta do Carlos César. Vai tomar cartão amarelo. O Carlos César. Cruzeiro 2. Democata 0. Olha o Neymar. Lindo drible. Arranca ali pela meia esquerda. Tocou pro Wilson. Posição legal. Vem o goleiro. A batida. Defendeu. Lauro. E o Deola só no elogio. Boa Amaro. Boa Assunção. Pega a sobra. Neymar. Entrou o drible. Na hora do passe. Vira o jogo aqui pro lado esquerdo. Buscando o Neymar. Linda fita. Já deixou o Magrão pra trás. No meio do caminho. O Ferron fez o corte. Tirou ali na Azar do Mendes. Mas o Neymar pegou a bola. Deu uma entortada no parada. Ainda ele. Neymar levou uma rasteira. E é falta. Bota a bola pro Neymar. O Juan tá acompanhando ali o Neymar. Foi pra cima dele ali o Martínez. O Neymar ganha de Martínez. Martínez fica na roda. Apareceu também o Cereceda na marcação. Neymar ganhou um dos dois. Botou na frente o Neymar. Batito espera a devolução. Vai pro chão. Neymar é pênalti. Pênalti para o Santos. Santos apontou o Néstor Pitana da Argentina. E jogar. O Santos tem qualidade para isso. Olha aí. Olha o Neymar. Jogada bonita ali pro Juan. Neymar. Bela finta. Um bolão. Tenta na lã de Kardec. Chega Pereira. Tira. É aquela questão que a gente destacou no comentário da volta do Santos. O Santos teve modificações e orientações na teoria. Mas na prática o domínio do jogo ainda é da ponte. Olha o cartão amarelo aí. Aliás dois. Está em campo portanto. Cabeza número 13 do Santos. O Santos vazando a sua primeira alteração. O ano passado foram quatro jogos. Neymar. Neymar e Júnior Lopes. Vai pra cima. Faz a finta. Pra esquerda o cruzamento. Pro Alan Kardec. O Alan Kardec furou. Lembra o jogo do Neymar. Marcou dois. Tope bonito ali atrás buscando o Juan. Um confronto quase centenário do futebol mundial. Neymar. Já o Santos só não tem em campo o Paulo Henrique Ganso. Que virou pai na última sexta-feira. Nasceu a Maria Vitória. O Adriano na marcação. E o toque do Neymar. Pra ele mesmo. Masculido. Neymar. Com categoria sai do primeiro. Aí do Neymar. Agora é hora de mostrar a habilidade. Dá uma puxada. Olha a festa. Olha a habilidade. E o jogador de Laú apelou. Neymar. Neste jogo entre Santos e Figueiresse. É. De lado a lado tem tensão. Tem orientação. E tem muito de torcida também. É claro. São absolutos profissionais. Mas eles jogam junto. Ibsen pelo meio. Juan entra lá do outro lado. Neymar tentou passar. Acabou dando sorte. Fez um corte. Opa. Aí o jogador deixou a perna. Fez a falta. Os estrangeiros. Na vida. Ih! Olha o que ele veio. Olha o que ele aprontou. Olha o Neymar ali. Como o lateral esquerdo recupera meio pro time do Santos. A categoria do Neymar agora vem ter o chapéu pra cima do Marconi. Joga muito. Jefferson. Passou pelo Allan Kardec e chega no Neymar. E de cabeça ele aplica o chapéu no Ralf. Fez o segundo e fez o terceiro do Santos nessa vitória sobre o Palmeiras. Jogo lá Neymar. E aí o último do Santos com o Neymar. Queiro do Marouca. O Ganso chega pelo meio da área. Levou... Uma banda! Batida rápida. Neymar. É o Douglas de novo agora. O Douglas ficou. Neymar toca na frente. Juan. Com o camisão do Santos. E aí tem falta. Neymar. Você participa com a gente no foxesportes.com.br. Se der tempo, eu repasso ao Pergota as participações, a sua pergunta. Olha o Neymar, uma carretilha pra cima do Flores. Aí chegou o Lise, pra cá, uma conversa. Opa, o Neymar ficou sentindo a chegada do Flores, hein? E vive um momento complicado e tá no jogo. E aí o Neymar, linda finta, que drible, tocou pro André. E com mais opções. Olha a jogada do Neymar, saiu do primeiro, saiu do segundo. Neymar! O Santos não tá encontrando espaço. Ali o Neymar, mais uma vez. Opa, olha o Neymar aprontando da gênera ali. Opa, para tudo, hein? Para tudo, o que que é isso? O que é isso? Legenda Adriana Zanotto